E aí, gente bonita, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Enfim, a pessoa apareceu aqui neste canal, não é mesmo? Sumida! Bom, meninas, que saudade que eu tava de gravar vídeo pra vocês. E eu já já gravo um vídeo explicando pra vocês o porquê do meu sumiço, tá bom? Quem me acompanha no Instagram sabe, né, lá nos stories, sabe o porquê eu sumi. Mas se você não me acompanha, eu vou explicar no próximo vídeo, tá? Mas me acompanha lá. Eu sou legal. Oi, meu bem. O motivo do meu sumiço tá aqui, ó. No cantinho. Vamos ver se ela vai me deixar gravar. Bom, meninas, então vamos lá, né, pro vídeo não ficar muito longo. Já vou falar aqui pra vocês. Hoje o vídeo é de produtinhos acabados. Eu já juntei um tantinho, toda vez eu junto pra poder trazer pra vocês. E bora lá, né? O primeiro produto que eu quero mostrar pra vocês é esse shampoo da Garni Fructis. Anticaspa. Toda vez... Gente, me perdoe você ficar olhando lá, porque a nenê tá ali no colchão. E às vezes eu fico com medo dela cair, tá? E aqui é assim, né? Tudo na realidade, tudo vida real. Unidade real, aqui, ó. Pessoa sem maquiagem, a gente ligou a câmera. A nenê tava dormindo, achei que ia dar certo, mas ela já acordou. Então é isso aí. Toda vez que me dá caspa, eu já falei isso em outros vídeos, quem me acompanha mais tempo sabe que o que eu compro é este. Já usei Clear, já usei Clear Man, já usei sei lá mais o quê. Anticaspa pra mim tem que ser este aqui. Quando eu comecei a comprar ele há muito tempo atrás, ele custava sete e pouco, agora ele tá na faixa de dez. E mesmo assim, ele é 200ml, ó. Eu acho até carinho. Três reais. Mas eu compro ele porque ele é o único que me dá o resultado. E ele... Quando eu acabo de usar ele, já não tem mais caspas nenhuma. Eu super recomendo. Fora que ele é um cheiro maravilhoso, ele é fortificante, ele estimula o crescimento, né? Assim, eu tenho uma amiga que usa a linha dele assim, direto. Ela não troca de shampoo, é ele a vida inteira. Toda vez ela usa e o cabelo dela cresce pacas. Bom, outro shampoo que acabou aqui é este aqui, ó. Também mostrei no Stories quando eu comprei, gente. Muito bom. Escala de banana. Ele tem várias, né? Tem de amido. Mas eu comprei esse kitzinho de banana pra mim testar. E eu amei, viu? Já acabou. Eu usei junto com a minha filha porque ela também tava sem shampoo. Nós távamos usando junto e deu certo no meu cabelo e no dela. Porque ele é liberado, ele é sem sal. Ele é vegano. E é pra todos os tipos de cabelo. Não é só pra cacheado. O preço é super acessível. Muito bom, né? Pra nós, assim, né? Que não somos lá engenheiradas. Sei que no kit, na época eu paguei R$8,89. Hoje, no mercado, acabei de vir do mercado e ele tava R$9,98 os dois. Assim, super compensa. É muito bom. O condicionador não é aquele condicionador que dá aquele efeito molinho, que derrete, que eu amo, que vocês sabem. Mas, por quê? Porque ele é nutritivo, ele é de nutrição. Eu falo que eles assinam o crescimento porque tem óleo de rícina. Bom, gente, eu vou fazer a resenha separado, tá bom? Ficou ligadinhas aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Eu vou falar tudinho. Compõe nessa linha. Mas, enfim, super indico e super recomendo. Às vezes a gente paga caro num produto, né? E um produto mais barato traz todo o mesmo resultado. Então, assim, super indico a linha e super recomendo. E compra normalmente. Bom, meninas, outro condicionador que eu quero mostrar pra vocês, que eu já fiz resenha aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. É essa daqui, que é da linha Mineral Usterapia Preciosa da Left Cosméticos. Eu gravei resenha da linha inteira que eu recebi. Gente, não é porque eu recebi que eu tô falando bem, não. Ela é maravilhosa mesmo. Ó, usei tudinho. Tudinho, tudinho mesmo. Ele era aquele condicionador que deixava aquele efeito que derretia o cabelo. Eu fiz resenha, resenha, ponto. Ele realmente derretia o meu cabelo. Sabe quando você enxaga, enxaga, enxaga o cabelo? Parece que ainda tem creme. Pois é. Esse produto tinha esse efeito pra mim. A máscara também acabou, ó. O shampoo já acabou e eu acabei jogando a embalagem fora. Então, não teve como trazer pra vocês. Mas a máscara também usei tudinho. E ela era aquela máscara que eu não precisava usar com misturinha, gente. Na maioria das vezes eu usei ela sozinha. Porque ela é maravilhosa. Ó o cheiro. Ai, que saudade. Eu super indico. E se eu pudesse, eu comprava novamente sim. Eu não sei o preço dela, né? Da linha. Mas vou pesquisar. Continuando o vídeo. A máscara que já tava aqui já tem um tempinho. Só que eu parei de usar ela pra poder testar. A gente que tem canal no YouTube. A gente sempre quer testar novidades pra poder trazer pras seguidoras. Então, eu tinha parado de usar essa máscara, ó. Usei quase inteira. Ela é maravilhosa. Pra quem não gosta muito de usar óleos. Óleo de coco, óleo de rícina, azeite. Ela tem essa função umectante da nutrição, sabe? De umectação, ó. Máscara umectante. Gente, maravilhosa. A etapa da nutrição, ela super deu certo pro meu cabelo. E eu vou fazer resenha dela. Eu não fiz resenha dela ainda, mas eu vou fazer pra vocês, tá bom? Mas super recomendo também. E eu compraria novamente sim. Outra máscara que eu quero mostrar pra vocês é essa Active Gloss. Da Elisa Fair Cosmetics. Tá cabelo cacheados. Gente, ela é maravilhosa essa máscara. Fiz resenha também no canal. Usei tudinho, ó. Dá um efeito de hidratação muito bom no meu cabelo. Ela não é aquela máscara, uau, preciso comprar. Ela é super boa, mas não é aquela top, não tá na minha, no meu top 5. Ok? Bom, então vamos lá. Agora, passando para finalizadores. Eu vim mostrar pra vocês esse aqui, ó. Que acabou também já faz um tempinho. A Yenza também veio junto com a máscara, eu recebi. E não é porque eu recebi que eu vou falar bem, tá? Essa aqui não deu certo pro meu cabelo. Não sei se... Não foi pelo fato de ser pra cachinhos. Porque essa aqui é só mais cachinhos, né? Seria linha infantil. Mas pra todos os tipos de cachos, pra mim não deu certo. Por quê? Já pra minha filha deu. Eu não gosto daquele efeito molhadinho. Esse aqui tem aquele efeito molhadinho. E na minha menina deu super certo. Ela gosta do efeito molhadinho. Então, assim... Ela é bem nutritiva, né? A linha inteira tem óleos. Então, assim... Ela gostou. Deu super certo pra ela. Pra mim, já não deu muito certo. Eu compraria de novo? Pra minha filha, sim. Pra mim, não. Outro creme pra pentear aqui, que acabou. Só tem um restinho aqui, inclusive. Deixa ele emborcadinho aqui, ó. Pra ver se eu aproveito. Pra ver se eu aproveito o restinho aqui. É esse da Monange, pré e pós-química. Já tem um resenha aqui no canal, tá? Muito bom, gente. Monange ganhou meu coração porque ele tem uns 3, 4 ali. Que eu compro, sabe? Se for pra mim ir lá comprar, eu compro. E um deles é este aqui. Eu comprei já umas 4 vezes este aqui. Já indiquei pra amigas. Elas super gostaram. E acho que é bom que ele tem 7 olhos poderosos. Ele refortalece os fios. Enfim. Maravilhoso. Super recomendo. Usei na minha filha também. A maioria dos produtos aqui eu uso na minha filha, viu? E ela tem 9 anos e dá super certo no cabelo dela também. Outro produto que eu super indico. Este aqui tá no meu top 5, viu? Inclusive eu quero gravar um vídeo pra vocês. Top 5 creme pra pentear que eu indico. Eu gosto, né? E este aqui com certeza vai estar no vídeo. Vai estar sim, porque eu amo este cacho super feito da Monange. Já indiquei pra outras pessoas. Elas também amaram. Tem só um tiquinho aqui também. Não se dá nem pra passar no cabelo todo. Ele já acabou. Mas super indico que compraria novamente. É óbvio. É claro. A Monange uma vez me mandou um. Depois que ela me mandou, acho que eu já comprei uns 4, 5 desse aqui. E por último, não menos importante. Porque este aqui na realidade é o mais importante. Que é o meu queridinho Seda Boom. Este aqui já é o segundo frasco, frasco. É, o segundo pote que eu uso. Este aqui é de 500ml. Já usei, já fiz resenha daquele um que é modelinho assim, né? De 200, 300ml, 295. Eu não fiz resenha deste aqui porque é a mesma coisa, gente. Muda, muda assim o óleo. Não lembro qual óleo é aquele lá. Este aqui é óleo de granada. Com depantenol, óleo de granada. E pra caixa do mar definidos. Então assim, é muito parecido o efeito. Então eu não fiz resenha. Mas eu amo. O Seda Boom ganhou o meu coração. Este aqui já acabou. Já é o segundo, ó. E eu comprei o potão de um quilo. Só que eu acho que o potão é óleo de coco. Este aqui é óleo de macadamia e o outro é óleo de coco. Mas os resultados são os mesmos. A definição é a mesma. O cheiro é o mesmo. E o meu amor por eles é o mesmo. Amo o Seda Boom. Seda pode me patrocinar. Bom, gente. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Desculpa qualquer coisa. Desculpa aí a iluminação. Desculpa os barulhos. Porque, como eu falei pra vocês aqui, tem que ser assim. Meio no improviso. Meio na realidade. A gente porque não tem muito tempo de ficar parando, né? Né, meu amor? Vem cá. Pois, menina Cine. Olha aqui. Olha lá, minha mocinha. Como é que elas é pagantes. Oi. Nossa, pente logo, mordeu. Logo, mordeu, mamãe. Meu amor, Deus. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Clique no gostei pra mim se você gostou. Diga aqui embaixo algum destes produtos. Se você já usou. Se você gosta. Se você também recomenda. Que aí as amiguinhas que forem ler os comentários. Pegam mais firmeza, né? Também. Se mais pessoas gostarem dos produtos. Diga aí nos comentários algum que você ainda não tenha testado. Tá bom? Tenha curiosidade de testar. E é isso aí, meus amores. Um big beijo na bochecha. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.